Olá pessoal, hoje tivemos uma triste notícia no programa Mais Você. Quando começou o programa, muitos espectadores da Ana Maria Braga que esperam a apresentadora hoje pela manhã, levaram aquele choque quando, presenciaram um novo apresentador do programa e não a Ana Maria Braga. E mais decepcionados ainda quando todos souberam do que tinha acontecido. Hoje no comando do programa da Ana Maria Braga estava o repórter Fabrício Bataglini, que muito consternado deu a triste notícia. Vocês devem estar se perguntando, onde está a Ana? Hoje pela manhã, ao chegar aos estúdios, ela foi testada positivamente para a Covid. Mas vocês fiquem tranquilos, os sintomas são leves. Ela está com dor de garganta e um pouco de cansaço. Informou Bataglini, que ressaltou que a apresentadora, vacinada com as duas doses da vacina, passa bem. No meio do programa, Ana Maria Braga entrou ao vivo do hospital e tranquilizou o público. Estou no hospital para fazer alguns exames de rotina. Está tudo ótimo dentro do possível. Eu estava achando que era uma gripe. Não esperava que fosse Covid. Nunca penso no pior. Aqui na Globo fazemos a testagem duas vezes por semana e hoje o teste deu positivo. A sensação é de uma gripe, os médicos já me tranquilizaram, mas tenho que ficar quietinha. Eu senti um mal estar, dor de garganta. Me senti congestionada e hoje perdi o olfato. Passei o meu perfume e não senti o cheiro. Mas não, não me sinto prostrada. Estou bem, contou ela. Bom, por hora Fabrício irá comandar as manhãs de mais você, enquanto Ana Maria se recupera. E com fé em Deus e as orações de todos, logo, logo voltará. Para apresentar o programa mais querido de todas as manhãs do Brasil. Força Ana Maria, estamos torcendo por sua recuperação. Se você também torce pela Ana, deixa seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Um abração e até mais. Um abração e até mais.